Música Música Missão Banda, fora de pó, marcha! Música A terra, a paz na terra, amor A sal da terra, és o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Do que és a nave, nossa irmã? Canta, leva a sua vida em um dia E nos alimenta com seus frutos Do que és o nome, a nossa irmã? Vamos precisar de todo mundo Um é um, é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão É criar o pai do amor Para merecer viver depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa eu viver 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 o amor Legenda Adriana Zanotto